Senhor presidente, eu fui procurado por algumas mães de família que me relataram que da falta de merenda escolar na escola ali, acho que é Maria Unice, no antigo José Lourenço, que no mês passado chegou pouca merenda, mas agora no mês de maio não chegou merenda nenhuma. E que inclusive chegou a me falar que já existia crianças passando mal na sala de aula por falta da merenda escolar. Eu pude fazer uma pesquisa em outras escolas, no Valdemira também, eu pude fazer uma pesquisa em outras escolas e também pude comprovar a falta da merenda escolar nessas escolas. Lamentamos profundamente que isso esteja acontecendo. Faltar merenda escolar numa época dessa que os recursos vêm, dinheiro tem sobrando. O senhor prefeito gasta absurdo de dinheiro dos 40% do Fundeb para pagar aluguéis de carros. Não era para faltar merenda escolar nas escolas do nosso município. Lamentamos profundamente que isso esteja acontecendo. Um erro gravíssimo que com certeza vai empurrar com a barriga, porque nós estamos no mês de junho, brevemente, no próximo mês entra as férias e com certeza os alunos vão ficar o restante de junho sem comer, com fome nas salas de aulas. Nós sabemos, já meu colega, nós sabemos que grande parte desses alunos que estudam na rede pública, uma grande maioria são pessoas que infelizmente não têm uma condição boa de alimentação. E muitas vezes vão para a escola naquela expectativa, naquela esperança de poder se alimentar melhor na sala de aula. E aí chega lá, não tem a merenda escolar. Então aqui eu quero fazer um apelo, pedir ao senhor prefeito, à senhora secretária de Educação, que não meça esforço no sentido de normalizar a situação de merenda escolar do nosso município, nas escolas públicas da nossa cidade. Porque é lamentável, isso não pode mais acontecer. Tem que haver, por parte da gestão, um controle dessa situação. Tem que haver. A gente lamenta profundamente, com tristeza, um aluno numa sala de aula passar mal por falta de uma merenda escolar. Isso é inadmissível. Uma palavra, meu colega Genês. Ô meu novo colega Hilton, obrigado pela parte. Oi. Esse seria um dos pontos que eu ia levar à tribuna hoje. Fui procurado por duas ou três professoras me fazendo essa denúncia. Mas eu queria ter tido tempo de averiguar melhor a história. E infelizmente não tive, porque já foi na parte da tarde e não tive o tempo. Mas a vossa excelência está afirmando aí a história. Realmente é lamentável. Numa época que a gente vive, falta merenda escolar para essas crianças que, como a vossa excelência disse, muitos deles vão à escola esperando dar a hora da merenda. Esperando dar a hora da merenda. Então, realmente é lamentável essa situação. A gente pede que o senhor prefeito veja essa situação urgente, junto com a secretária de educação, e que tome providências urgentes para que essa situação seja sanada. Porque o dinheiro vem, o que está faltando, tenho certeza que não é o dinheiro, o que está faltando é a organização e a responsabilidade para que não seja deixado de faltar essa merenda escolar. Obrigado pelo aporte. Ok, meu colega, obrigado aí pelo seu apá. E esperamos que a gestão realmente tome uma providência imediatamente para que se normalize essa situação gravíssima, gravíssima, nas escolas do nosso município. Queria também fazer um pedido ao pessoal da limpeza, que se fosse possível, dá um pulinho até ali a rua Elmiro Martins e a rua Santos Dumont, no Barro dos Canudos, porque o mato lá está tomando de conta. E eu nunca mais vi aqueles dois rapazes que usam aquele motorzinho, aquela maquinazinha, fazendo a limpeza da nossa cidade. Não sei se foi que ouve, se essas máquinas estão com algum problema. E é um serviço importante, e eles faziam muito rápido, faziam a limpeza de uma rua com uma rapidez incrível. E eu faço aqui um pedido, em nome dos moradores da Santos Dumont, da Elmiro Martins, para que seja feita a limpeza pública, principalmente a limpeza dos meio-fios do mato, que tomam de conta ali daquelas duas ruas. É um trabalho muito importante, e com certeza não é muito difícil de encontrar outra pessoa habilitada para fazer esse serviço. Não só essas duas ruas, mas outras ruas também que estão necessitando desse trabalho. Eu já falei sobre as estradas, peguei a parte do colega Elisafran. Qual que é, Júlio? Nobre colega, você me concede uma nova parte? Aqui eu estou esquecendo também, nobre colega. Aproveitando aqui que está o Cissão, o amigo Edmar, o colega Evaldo. Fui já procurado por várias e várias e várias vezes, pelos moradores ali das barreiras, do lado direito, sobre uma situação de um porte que está para cair a qualquer momento por cima das casas dos cidadãos de bem. E hoje, novamente, fui procurado com essa situação. Foi mexido ali naquela barreira para ser alargado, para ser construído ali, aquela obra que veio do deputado Arnon Bezerra. E mexeram lá e deixaram o porte que está a qualquer minuto para acontecer uma tragédia. Já foi levado às rádios, já procuramos a que é de direito e até hoje não foi tomada nenhuma providência. E o cidadão disse que está lá já sem dormir, com medo de um porte daquele cair para cima da casa dele, um porte daquele de alta tensão e que Deus defenda acontecer uma tragédia de ele perder o seu familiar. E aí, depois que acontecer, o que vai fazer? O senhor prefeito, os responsáveis pela ANEL, o que vai fazer? Nada, só lamentar. E a família perder o ente querido, por falta de responsabilidade da gestão, por falta de responsabilidade dessa empresa, que não toma previdência, uma coisa, uma providência tão simples de ser tomada, mandar lá um caminhão-muc, fazer um buraco e botar esse porte mais profundamente. Obrigado pela parte do Novo Colônia. Ok, meu colega. Sobre as estradas, eu já peguei a parte do colega vereador, que me antecederam, e pedi também ao pessoal das estradas, eu já tinha falado anteriormente, essas ruas que não são calçadas, principalmente ali na Boa Vista, viu, Evaldo? Na Boa Vista, existem muitas ruas ali, ruas extensas que não estão calçadas, mas que estão intrafegáveis. Então, não custava nada no final de semana, ou num domingo, ou num sábado, você pegar uma patroa daquela e fazer esse trabalho de manutenção nessas ruas que não são calçadas. Seria muito importante também, não são poucas ruas, são muitas ruas ali na Boa Vista. Então, Evaldo, que você também levasse ao conhecimento do pessoal responsável pelas obras do nosso município, essa iniciativa desse vereador aqui também nessa tribuna, ok? E, no mais, eu quero aqui dizer que voto os projetos que estão aí em pauta, principalmente o que dá o aumento, o reajuste dos salários dos médicos, do programa Mais Médicos, que são realmente uma categoria importantíssima para o nosso município, pessoas que fazem o trabalho diariamente nos nossos distritos, nas nossas regiões do interior, aqui na cidade. E uma coisa que a gente sempre tem colocado aqui, que, felizmente, eu voto favorável a esse projeto, porque são pessoas que merecem todo o nosso apoio, todo o nosso carinho. E com relação ao projeto aí do que cria o Conselho do Turismo, também voto favorável. A gente sempre tem dito aqui nessa tribuna, nós que fazemos a oposição, que todo projeto que for importante para o nosso município, a gente vota a favor, independente de sermos oposição, o que nós queremos é o bem do nosso município. E, principalmente, na questão do turismo, nós sabemos que o turismo está embaixo do nosso município, apesar de termos aí um ponto turístico conhecido nacionalmente, mas, infelizmente, ainda não existe uma política voltada para chamar as pessoas para conhecer esse ponto turístico tão importante, tão bonito e tão belo que é a nossa Bica do Ipú.